O público que está priorizado nesta etapa de vacinação contra a Covid, além dos idosos e profissionais de saúde, são os moradores de comunidades quilombolas. Em Minas, 27.734 pessoas que vivem em quilombos reconhecidos receberam a primeira dose da vacina. As informações são do repórter Pablo Menezes. A chegada dos imunizantes para as comunidades quilombolas é mais uma conquista para essas pessoas remanescentes de escravos. Reconhecimento das tradições, direito à saúde, cidadania e inclusão social. É muita emoção. Dá vontade até de chorar, porque a gente não acreditava que um dia isso ia acontecer aqui. E uma emoção é grande demais. É muito orgulho ser quilombola. E não escondemos. Segundo o presidente da Associação Comunitária Quilombola, de Pé da Serra, a vacina para os remanescentes de escravos obedece uma lista enviada pelo Ministério da Saúde. E todos, acima de 18 anos, autodeclarados quilombolas no Cade SUS, recebem o imunizante. As comunidades tradicionais e quilombolas, elas têm prioridade. Elas têm prioridade. Então, assim, nós estamos muito felizes com essa vacinação aqui chegar até nós, porque nós não imaginávamos ser vacinados agora. E damos graças a Deus aí.